Muito bem feita a animação, né? Vamos ver se vai pular de novo. Pula, pula, pula. Isso, menino! E aí, pessoal? Aqui é o Bambi, que trazendo pra vocês mais um tutorial Minecraft Mod, e dessa vez eu decidi trazer o Zawa, né? Que é o mod que eu tinha prometido que eu ia trazer depois do ZoloCraft Discoveries que eu fiz, que tem pra 1.7.10, inclusive vai estar no cardzinho aqui em cima. E eu falei naquele vídeo que eu ia trazer o Zawa pra vocês, que é esse mod muito legal, que adiciona muitos animais, tá? Pra algumas versões que eu já vou mostrar quais são. Atualmente esse mod tem pras versões 1.8, 1.12 e 1.12.2, sendo que a versão que eu tô ensinando aqui é 1.12.2, tá? E a versão mais atual até então, e eles tão fazendo mais animais aqui, tá? Não é só esses daqui, só que tem alguns bugs que eles também tão arrumando. Então, por enquanto, eu vou mostrar só os animais que tem aqui, que vocês já são bastante, né? Então, tem 40 mobs, tá? Pelo que eu contei aqui, são 40 mobs, que vocês vão poder ver aqui que eu vou mostrar. Bom, primeiro que a gente tem aqui é o elefante asiático. O elefante asiático é esse daqui. Pra vocês domesticarem, vocês vão precisar aqui da ração de pachderm, que é essa ração aqui, que ela é feita assim, ó. Primeiro vocês fazem esse pote de ração e depois vocês fazem ele. Pra reproduzir, vocês vão precisar de um frasco de pachderm, tá? Lembrando que eu botei a versão traduzida aqui, eu mesma traduzi pra vocês, mas ela não tá com uma tradução muito boa. Tem algumas coisas que eu não consegui traduzir, tá? Então, não sei se vai ficar muito legal. E também tem a versão em inglês, vocês podem baixar tanto a que eu traduzi quanto a que tá em inglês. Eu vou colocar aqui, ó, esse aqui, tá? O elefante asiático. Pra domesticar com essa ração aqui que eu falei. E tem que dar coraçãozinho. Quando dá coraçãozinho, significa que vocês domaram ele. Ele não segue, tá? Pra reproduzir, tem que ser com isso daqui, ó. Vou usar um exemplo, vou ensinar isso aqui só uma vez. Vocês podem fazer com todos os animais. Cada um tem a sua coisa... Cada um tem o seu frasco, né, de reprodução. Vou colocar outro por aqui. Será que cabe? Cabe. Ó, eles têm que ser... Pra saber se é macho ou se é fêmea, vocês vão precisar aqui de um livro, né? Que é o livro de dados de animais. Esse livro é feito assim, tá? Com um livro e uma ração. Vocês vão clicar com o botão direito com esse livro em cima. Ó, esse aqui é fêmea, tá? E esse aqui é fêmea também. Eu vou ter que pegar um macho. Esse aqui é macho, ó. Vocês vão dar aqui a ração pra os dois. Eles têm que estar... Todos os dois têm que estar com coraçõezinhos. E vocês vão dar um frasco de paquiderme pra cada um. E eles vão fazer um filhotinho. Vou mostrar aqui pra vocês. Prontinho. O filhotinho nasceu. É esse daqui, ó. E aí vocês podem também clicar com o botão direito nele e ver que sexo que ele é, tá? Outra coisa que vocês podem ver aqui é que aqui aparece uma cela. Significa que dá pra montar nele. Vocês simplesmente vão pegar uma cela. Eu tenho uma cela aqui. Vocês vão colocar, clicar com o botão direito. E vocês já vão montar direto na cela. Depois vocês não precisam mais da cela pra montar nele porque ela já vai ficar nele ali, ó. Eu vou até tirar a cela da minha mão. Eu vou poder montar. Vou mostrar pra vocês como é que é. Ele não pula, tá? Então pra sair daqui eu teria que quebrar ali a cerca, né? Vou até mostrar aqui pra vocês, né? Eu montado em cima dele. E vocês podem andar igual o do Moe Creators, né? Bom, outro animal que a gente tem aqui é o rinoceronte. Rinoceronte é esse daqui. Vocês podem também domesticar ele com ração de paquiderme. E vocês podem reproduzir, né? Fazer filhote usando o frasco de paquiderme. É esse elefante aqui. Esse rinoceronte aqui, né? Só pra vocês. Elefante. Eu vou pegar o adulto. É esse daqui, ó. E o filhote é aquele ali. Ó, é só dar alguns desses aqui. E clicando com o livro de animais vocês podem ver as coisas aqui, ó. Se vocês ficarem na dúvida do que dá pra ele comer, vai aparecer aqui. E coisas pra poder reproduzir eles é aqui embaixo. Aqui do lado, vocês podem ver as coisas que eles se alimentam. E eu vou ensinar pra vocês como que faz pra ele se alimentar dessas coisas que aparecem desse lado. E aqui são coisas que vão enriquecer ele, vão deixar ele feliz, né? E pra fazer ele ficar feliz, vocês podem usar uma dessas três coisas que tá aparecendo aqui. Por exemplo, essa escova aqui. Se vocês clicarem no botão direito nele, ele vai ficar feliz. Eu vou até mostrar aqui, ó. Vou dar a comida pra ele, né? Acho que eu já até dei. Eu vou dar a comida pra esse daqui. Agora eu vou pegar aqui a escova. Eu vou colocar... Clicar no botão direito, ó. Pode ver que dá coraçãozinhos pra ele. Então eles vão ficando felizes porque isso coça, né? Que coça eles. E também tem as outras coisas aqui. Por exemplo, tem um pneu que deve estar por aqui. Que é esse aqui, ó. Que ele é o balanço de pneu, no caso. Ele é feito assim. E vocês podem colocar perto dele que ele também vai ficar feliz. E outra coisa que ele fica feliz é com uma bola, né? Que vai estar aqui, ó. É essa bola aqui, ó. Tá? Se a gente colocar ela aqui no chão, ele fica feliz também. Porque ele também pode brincar com a bola. Uma coisa assim. Pra tirar a bola, é só clicar em Shift e clica no botão direito. Outro que a gente tem aqui é o hipopótamo. O hipopótamo é esse aqui. E também é com ração de Pachderm. E também se reproduz com frasco de Pachderm, tá? Eu vou colocar ele aqui, ó. Quando a gente clica no botão direito, a gente pode ver que ele gosta de água, tá? Então se vocês deixarem ele na água, ele vai nadar. Essa aqui é uma fêmea. Ele pode se alimentar com essas aqui, ó. Essas são as coisas que deixam o hipopótamo feliz. E tem uma coisa bem interessante aqui. Que quando vocês viram aqui, ó. Quando eu clico no botão direito, aparece esse It's Melon Blocks. Então ele come bloco de melancia. Só de chegar com a melancia aberta, ele já abre a boca. Clica com o botão direito e clica com a melancia na boca. Ele faz a animação quebrando a melancia na boca. Ó, ele comeu. Vou fazer de novo pra vocês. E vai quebrar de novo a melancia. E é assim que ele se alimenta. Depois a gente tem a Morsa. A Morsa, vocês podem alimentar ela com ração de... Pini Pads, uma coisa assim. E o frasco de Pini Pads faz com que ela se reproduza. E ela também gosta de brincar com a bola, né? Essa daqui, ó. Vocês podem clicar com o botão direito pra alimentar ela. Com esse daqui. E algumas coisas que vocês podem ver. Tudo vocês podem ver aqui. Só indo pro lado que vocês vão ver o que que ela come. E o que que enriquece. O que que deixa eles felizes, né? Depois a gente tem a iguana. A iguana, vocês podem dar frasco de tartaruga. Eu traduzi assim, mas eu não sei como que a gente pode chamar isso aqui. E vocês podem doméstica ela com ração de tartaruga, tá? Essa aqui, ó. São essas daqui. Só que você vai com o botão direito. E vocês vão doméstica ela, tá? Até ver se eu consigo fazer um filhotinho pra mostrar pra vocês. Esse pequenininho aqui. Uma coisa que eu mostro aqui é que eles gostam de luz do sol, tá? Então é bem importante vocês deixarem ele na rua. Que eles vão ficar bem felizes. Depois a gente tem o suricate ou suricato. Tanto faz. Pode ser. Qualquer um dos dois nomes tá certo. E vocês podem doméstica ela com ração de sapo. É esse daqui, ó. Esse bem bonitinho aqui. Eles se enterram no chão, tá? Isso até... Se vocês clicarem com o botão direito usando um livro, vai aparecer aqui, ó. Que eles gostam de se enterrar, tá? Eu vou dar aqui. Ó, ele fica em pézinho também. E aquele lá já tá cavando um buraquinho. Só clicar com o botão direito usando essa ração aqui. E ele vai ser domesticado, tá? Depois tem o pangolim. Eu não sei muito bem. Acho que é assim mesmo que fala. Pangolim. Que vocês podem dar também ração de sapo, né? Que é esse daqui, ó. Esse bem bonitinho. Vocês dão uma raçãozinha aqui de sapo pra ele. E ele vai ser domesticado, né? Com os coraçãozinhos. Depois tem o leopardo, né? O leopardo é esse daqui. Vocês podem dar ração de felinos pra ele, tá? Que é esse aqui bem bonito. Tem variações de cores. Aqui não tem nada de mais, né? Aqui as coisas que ele se alimenta. Ele se alimenta de praticamente todas as carnes, tanto cruas quanto cozidas. E as coisas que deixam ele feliz. Então eu vou dar essa carne aqui pra ele, pra mostrar pra vocês. E ele ganha coraçãozinhos. Depois tem o tigre de bengala, que é esse daqui. O tigre de bengala também é com ração de felinos. Eu nem vou mostrar o do mexicano, porque eu só quero mostrar o bicho mesmo. Tem o branco e tem o normal, tá? Eu não sei se tem mais variações de cores do normal. Que é a variante 0. E esse aqui tem a variante 2, tá? Bom, eu não ganhei a pele dele aqui. Mas com a pele do tipo, vocês podem fazer aqui a roupa de tigre, tá? Que é essa roupa aqui, ó. Que eu até tava usando ela. Eu vou mostrar pra vocês como é que fica. Até no começo do vídeo eu tava mostrando. Essa roupinha que vocês estão vendo aqui. Vocês podem fazer a roupinha aí e usar ela. Depois a gente tem a girafa. A girafa vocês podem domesticar ela com ração angular, tá? Que é essa raçãozinha aqui. Essa grandona aqui, ó. Vou mostrar o filhotinho também, que é esse pequenininho aqui. Deixa eu afastar um pouquinho. E ela é muito bonitinha. Até parecida, né? Com aquele Zoocraft Discoveries. É muito bonitinha mesmo. É bem legal. Olha só a diferença que fica de mim pra ela. Olha aqui a diferença. Ela fica bem maior do que eu. E aí tá a girafinha pra vocês domesticarem e ter o zoológico de vocês. Depois tem o gorila. O gorila é esse aqui. Vocês podem dar ração de macaco pra ele, pra domesticar. É esse grandeão aqui. Ó. Tem o filhotinho também. Depois tem o urso polar. E o urso polar também dá pra fazer com a pele dele. Dá pra fazer a roupa de urso polar, né? Que é essa roupinha aqui. Vou mostrar pra vocês. Vou até colocar ela. Essa roupinha bem bonitinha aqui que vocês estão vendo. Bom, vocês podem domesticar ele com ração de urso, tá? É esse aqui. Ó, bem bonitão. Ele é mais bonito, inclusive, do que o próprio urso do Mine, né? Gostei mais desse aqui do que o do urso do Mine. Depois a gente tem aqui o panda vermelho. O panda vermelho é esse aqui. Vocês podem também dar ração de urso pra ele. É esse bem bonitinho aqui. Esse panda vermelho é aquele personagem, né? Olha só a animaçãozinha que ele faz quando ele dorme. Olha aqui, que bonitinho. Ele deita no chão. É muito fofo. Depois a gente tem um dos animais que eu acho mais fofos do mundo animal, que é o koala. O koala vocês vão dar ração de macaco pra ele, tá? É essa coisinha fofinha aqui. E o mais interessante de tudo é que ele tem isso aqui, ó. Significa que ele sobe em cima de coisas, ó. Pode ver que ele tá subindo ali, só foi eu falar. E vocês podem domesticar ali, né, com a ração de macaco. Depois a gente tem o canguru. Canguru vocês podem domesticar ele com ração angular. É esse aqui. Ó. Tem duas coisas pra falar sobre ele. Aqui, deixa eu clicar com a conta direita. Se eu conseguir. Uma é que ele carrega os filhotes na bolsa. E outra é que ele pula, né. Ele pula igual um canguru normal. Aqui tem todas as informações que vocês precisam aí pra poder cuidar dele, né. Depois a gente tem o macaco-aranha aqui também. É um dos que eu mais gosto. E, obviamente, vocês vão dar ração de macaco pra ele. É esse bonitinho aqui, ó. Ele é tímido, tá? Então, aqui tá mostrando o humor dele, né. Sei lá. Eu não sei muito bem o que significa isso aqui. Mas eu sei que ele é tímido, né. Que tá escrito aqui. E ele é neutro, né. Ele não é muito nem agressivo, nem pacífico, né. Ó, esse aqui é o tanto de coisas que ele come. Ele come coisa pra caramba, tá. Então, vocês tem que ter bastante alimento pra ele. E ele também sobe nas coisas. Eu não sei se esse daqui vai subir. Mas ele sobe, tá. E ele embrecha o rabinho quando ele anda. Bem bonitinho. Depois a gente tem o Okapi. O Okapi é esse daqui. Vocês vão dar ração ungulado pra ele. Ó, esse daqui, ó. Eu vou dar uma ração pra ele mostrar pra vocês. Como que domestica ele. E pra reproduzir é com um frasco de um gleite. Sei lá como é que a gente chama isso. Depois a gente tem o leão. O leão vocês podem domesticar também com a ração de felinos. E também com o frasco de felino pra reproduzir. Eu vou mostrar aqui. Tem o leão, né. Que é uma juba. E tem a leoa. Essa daqui é uma leoa albina, eu acho. É. Ó, aqui tem tudo. Mostra todas as informações. Tudo pra vocês. Eu vou domesticar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Vou domesticar a leoa mesmo. Ó, pronto. Deu o coraçãozinho, está domesticada. Depois a gente tem o gavião. Gavial indiano. Gavião indiano. Indiano é esse daqui, tá. Vocês podem domesticar ele com ração de crocodilo. Como tá aqui. Com aquela carnezinha de frango. Tá. Pra reproduzir ele com frasco de crocodilo. Ó, tem essas informações também aqui sobre ele. Depois a gente tem o bisão. O bisão tem uma coisa diferente, tá. Primeiro que vocês vão domesticar ele com a ração angular pra fazer o que eu vou fazer aqui. Vocês vão pegar. Tem um bisão aqui. Esse grandão aqui. Vocês vão dar a ração angular pra ele. Quando criar coraçãozinhos, vocês vão clicar com o botão direito usando uma carroça. E aí vocês podem sair de cima, que a carroça vai aparecer ali. E vocês podem subir em cima, tá. É só clicar em cima dele. Eu vou até mostrar aqui. Vou dar um F5 pra mostrar pra vocês. E eu vou andar em cima da carroça, ó. Como se ele estivesse andando na carroça mesmo, tá. É, eu vou mostrar de frente. Ó, como é que fica. E fica sentado na carroça. Não é em cima dele, né. É como se a gente estivesse, sei lá, ele puxando a carroça com a gente atrás. Depois a gente tem a anaconda, né. A anaconda é aquela cobra. Vocês podem dar ração de cobra e snake vial, né. Pra poder fazer ela ser reproduzida. Tem que ser um macho e uma fêmea, tá. Todos eles é um macho e uma fêmea. Não pode ser do mesmo sexo. Essa daqui. Vou dar aqui, ó. Uma carnezinha. Pra ter que ser bem perto da cabeça, tá. E a gente pode domesticar ela. Ela não para de passar a passear por aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ó. Ela tem veneno, tá. E ela gosta muito da luz do dia. Ok? Então, vocês estão com cuidado ao se aproximar dela. Porque vocês podem levar dano de envenenamento. Depois a gente tem a zebra. A zebra também dá pra montar em cima dela usando uma cela, tá. Essa aqui vocês podem dar ração angular. Ó. Essa daqui. Tem algumas variações de cores. Tem umas mais claras, outras mais escuras. Eu vou dar aqui a ração angular pra ela. Tem que dar a ração primeiro e depois coloca a cela pra montar em cima, tá. Aqui que eu tô montada aqui. Vou dar um F5 pra mostrar pra vocês. Ó. Ela mexe o rabinho. Ela se movimenta inteira. Deixa eu mostrar de frente, ó. Ela vai comendo as coisinhas. Bom, agora a gente tem as aves. São quatro tipos de aves que tem aqui. Tem a arara. A arara, ela bota ovos. Ovinho de arara. E pra fazer ela se reproduzir, é com frasco de ave. E pra domesticar, é com ração de pássaro. Todos os quatro são com essas mesmas coisas, tá. Frasco de ave pra se reproduzir. E frasco de... E ração de pássaro pra domesticar. Vou mostrar como é que é. São várias cores, tá. Inclusive, até parecido com o Exotic Birds. Ó, tem essa daqui. Tem essa. Tem a arara vermelha. E tem a arara azul. Deixa eu mostrar. Essa aqui é a arara azul, né. Que é aquela lá do filme Rio. Vocês vão dar aqui, ó. A raçãozinha pra ela. Também tem macho e fêmea, tá. Deixa eu tirar da minha mão a ração. O ruim é que ela bate no teto e se machuca. Então, vocês tem que fazer um lugar bem perfeito pra elas. Porque senão elas vão se machucar bastante, tá. Eu vou até mostrar o filhotinho. Eu vou pegar um ovo que tem ali. Prontinho, tô com ovo. Vocês vão jogando igual o ovo da galinha, do Mine, né. Só clica com o dedo direito, ó. Vai fazendo esse filhotinho que é a coisinha mais fofa que vocês vão ver aqui. Desse mod, porque eles são muito bonitinhos. Depois a gente tem a Cacatua. A Cacatua é parecida com a arara, só que ela é branca. E ela tem uma crista bem bonita. Tá, eu vou até mostrar aqui. Também tem o ovo dela, tá. É essa bonitinha aqui. Pra domesticar também, com aquela mesma ração. Que eu até esqueci de pegar aqui de novo. Que é essa raçãozinha aqui. Pra ficar com o botão direito. E aí, esperar dar coleçãozinhos que vocês vão domesticar. O filhotinho também jogando assim, ó. Vamos ver se vai sair o filhotinho aqui. Aí, ó. Sai o filhotinho. Ele nasceu rosinha assim mesmo. Bem bonitinho também, igual a arara. Depois a gente tem o Tucano. O Tucano é esse aqui. Ele também deixa cair um ovo, tá. Também é domesticado com ração de pássaro, né. Todos aqui. Ó, eu vou até mostrar esse aqui, ó. O Tucano. Tem várias cores. Tem essa aqui também. Deixa eu ver se tem alguma de frente. Ó, essa aqui é aquela mais conhecida, né. Todo mundo que vê um Tucano, uma imagem de Tucano, aparece primeiro essa daqui. E tem o filhotinho, né. Vou até mostrar o filhotinho pra vocês. Vamos ver se vai sair o filhote aqui. Tá meio difícil. É, não quer sair filhote. Aí, sai o filhotinho. Que é esse pretinho aqui. Bem bonitinho também. Depois tem o albatroz. O albatroz é esse daqui, tá. Ele também tem um ovinho. Vou mostrar pra vocês aqui no mesmo lugar. Que é esse daqui, ó. Tá. Tem o filhotinho. Não sei se vai sair filhote aqui. Deixa eu jogar um ovo aqui no chão pra ver se sai filhote. Aí, ó. Esse ali é o filhotinho, tá. Branquinho, bem bonitinho. Não sei se eu despeço nas outras cores. Mas vai ser o branco. Não sei se todos são assim. E eu quase ia esquecendo que tem outro aqui. Que é o Andean. Que é o Andean Condor. Eu não sei a pronúncia correta. Que é esse daqui, tá. O filhote eu não sei como é que é. Porque eu não tenho ovo aqui. Eu não encontrei ovo. Então eu tava procurando os ovos aqui. E não achei. Mas a gente... Eu sei que é esse daqui. Eu vou até ver se tem alguma informação sobre ele. Ó. Dá pra domesticar. E pra fazer o filhote a gente tem que usar o frasco de ave, tá. Então se der um pra um macho, um pra uma fêmea e outro pra um macho. Deixa eu ver se tem um macho aqui. Cadê o outro? Tá morrendo ali. Vou tentar dar um daquele ali. Ó. Vou dar um frasco de ave pra cada um. Ah. Eu tenho que domesticar primeiro, né. Vou dar um frasco de ave pra cada um. Pra ver se eles vão fazer um filhotinho. Pode ser que eles demore um tempo. Então eu vou ir pro próximo animal. Depois tem essa lamandra gigante. Essa lamandra é o mais feio de todos aqui. E vocês dão ração de crocodilo pra ela, tá. Na verdade eu deveria ter colocado como ração de réptil. Tá. Porque esse daqui é um réptil. E ela vai na água, tá. Ela nada. E anda no chão também. Até porque ela tem pernas. Vocês podem dar ração de crocodilo pra domesticar ela. Depois a gente tem os sapos, né. Os sapos, acho que vocês viram um pouquinho ali no começo. É só dar ração de sapo pra eles. Tá. Esses sapinhos aqui tem várias cores. Tem finitas cores. Olha que o tanto de cores de sapo diferentes que vocês podem ter aí. Uma sapaiada aí pra vocês. Outra coisa que a gente tem aqui são os aldeões que vocês vão encontrar por aí. Tem o comerciante de animais, que é esse daqui, tá. Pra usar, pra comprar as coisas deles, vocês vão precisar dessa moeda aqui, que é muito fácil de fazer. Que ela é feita assim, tá. Vocês podem fazer cinco moedas aqui com esse tanto de ouro. É um pouquinho caro de fazer, mas pelo menos vocês vão ter moeda pra comprar coisas, né, do mod. É esse aqui, ó. Clicando com o botão direito neles, vocês podem comprar. Cada um vende as coisas diferentes um do outro, tá. Olha esse que vende, por exemplo, alguns animais aqui, que esse daqui não vende, ó. Que vende outros animais, tá. Depois tem o guarda florestal. O guarda florestal é esse daqui. Clicando com o botão direito nele, vocês podem comprar aqui coisas, itens, né, e frascos, essas coisas aqui do mod. Depois a gente tem o comerciante de alimentos. O comerciante de alimentos é esse daqui, ó. Tudo que vocês quiserem comprar vai ser relacionado a alimento, né, as comidas pros mobs e também comidas normais mesmo. Bom, tem outros animais aqui que são os animais aquáticos que eu vou mostrar no final do vídeo. E agora eu vou mostrar coisas que vocês precisam pra capturar os animais primeiro, aqui, alguns itens diferentes que tem no mod, né. O primeiro item que vocês vão usar, que é essencial, é a rede de animal. Essa rede aqui, o veículo, tá, de transporte de animal. E eu vou pegar um animal aqui como exemplo. Por exemplo, aqui eu tenho uma zebra. E eu quero carregar essa zebra pra onde eu quiser. Então vocês vão bater com o botão esquerdo do mouse, bater nela. Pronto. Aí vocês vão pegar, vai tá aqui, ó, com a zebra dentro, tá, contém a zebra aqui dentro. Vocês vão pegar um carro, tá, fazer um carro aqui, ó, é bem facinho de fazer. Vocês vão colocar ele no chão normal. E com a rede, então ali vocês vão clicar com o botão direito no carro. E aí ela vai ficar ali dentro. E vocês podem andar com a zebra dentro dele, onde vocês quiserem. Vou até mostrar aqui. Ó, vocês podem carregar pra onde vocês bem entenderem. Isso aqui é muito bom, tá. Se vocês quiserem carregar os animais de vocês do zoológico pra algum outro lugar. Então vocês podem usar. Pra tirar a zebra de lá de dentro, vocês vão clicar em shift. E clica com o botão direito na zebra, que ela vai sair pra fora. Pra tirar o carro, vocês vão clicar em shift e clica com o botão direito também. Outro carro que tem aqui, que não é de transporte de animais, mas é só pra vocês andarem mesmo. É esse carro aqui, ó, tá. Eu vou até mostrar pra vocês, ó, como é que é. Ele é um carro comum, igual os outros do Mine, né. E pra poder tirar ele, é só clicar em shift e clica com o botão direito. A gente tem como dar comando pra eles pararem e pra eles irem pra onde a gente quiser. Vou usar um exemplo aqui, né. A gente tem a vara de comando. Tem aqui, vou usar como exemplo o macaco. Vocês vão ter que domesticar ele pra poder fazer isso, tá. Pode ser qualquer animal. Vocês vão pegar um animal, vocês vão domesticar ele. Quando vocês domesticarem, vocês vão bater nele com a varinha, tá. Com o botão esquerdo. É só encostar com o botão esquerdo do mouse. E ele parou, né. Vocês vão vir no local que vocês querem que ele venha. Vou clicar com o botão direito no chão aqui, por exemplo. Ele vai vir até esse ponto que eu botei, ó. Pode ver que ele vai parar aqui. Agora eu vou fazer ele parar pra cá. E quero que ele venha até perto desse baú aqui. É só clicar com o botão direito, aonde vocês querem, que ele vai, tá. Sem uma forma de domar eles e eles seguirem, né, pra onde vocês quiserem. Mas a gente tem as decorações, né. Primeiro tem os bichinhos de pelúcia, tá. São esses bichinhos aqui. Deixa eu pegar todos. Ó, tem o leãozinho, tem o gorila, tem a tartaruga, tem o tigre de bengala, a baleia orca, né. E o elefante, tá. São todos esses bichinhos de pelúcia que vocês podem usar pra enfeitar aí, né, o zoológico de vocês. Tem outros blocos de decoração aqui que vocês podem usar, ó. Tem decoração de bambu seco, outra decoração de bambu. Tem várias coisas aqui, tem essas pedras diferentes, vocês podem colocar no chão aqui, ó. São bem bonitas, tem uma textura bem legal, vocês podem usar aí pra fazer um zoológico bem bonito. Aí tem outra coisa aqui também que é bem legal, que são as pinturas de zoológico. Se vocês clicarem com o botão direito, vai aparecer pinturas aleatórias, né, com os mobs aqui, ó, do mod. Vocês podem enfeitar também aí, vai ficar bem legal. Tem também aqui um poste de luz, que é esse aqui, ó. Aqui é a base, aqui é o meio, tá. E aqui é o topo. Vocês podem fazer aqui. Poço e iluminação, vai ficar bem legal aí pra decorar o zoológico. Tem também aqui a cerca elétrica. A cerca elétrica, ela é assim, ó. Vou até fazer aqui um pouquinho. Se vocês estiverem no modo sobrevivência, ela é igual o cacto. Se vocês chegam muito perto, vocês levam dano, tá. Então, tomem muito cuidado quando vocês usarem essa cerca elétrica aqui. Vou colocar um animal aqui. Vou usar o exemplo, a cacatua. Vou empurrar ela pra ele, pra ele dele. É, eles levam dano também. Então, tomem cuidado aqui com essa cerca elétrica, porque vai dar problema. E tem a lixeira. A lixeira é igual a lixeira do forniture, tá. Vocês vão, se vocês colocarem aqui, ó. Clicar com o botão direito usando alguma coisa, sei lá, algum lixo que vocês não querem mais. Vocês tomem cuidado pra não clicar com o item que vocês têm na mão que vocês não querem jogar fora, tá. Ó, se vocês cligarem com o botão direito, vai ser jogado pro lixo. Vai ser tão fácil assim, eu vou jogar esse ursinho de pelúcia, vai pro lixo. E não tem mais como recuperar. Clicou com o botão direito aqui, já era. Depois a gente tem as armas, né. Tem o rifle de caça, que pra utilizar vocês não precisam aqui da bala de rifle. Ela tem que tá no inventário. Vocês vão ficar com o botão direito aqui, ó. Ela dá um tiro, faz até animação ali. Ó. Depois a gente tem a espingarda, que é essa daqui. Você tem que tá com a bala de espingarda no inventário. Ó. Pra aguentar que ela vai bem longe. E tem a arma tranquilizadora, que vocês podem usar dardos. Tanto o dardo tranquilizante, quanto o dardo envenenado. O dardo tranquilizante, ele vai paralisar o animal. Pra que vocês possam usar uma rede de animal. Por exemplo, se o animal, ele é muito agressivo. Por exemplo, o leão. Eu vou colocar dois leões aqui, só pra usar como exemplo. Eu vou colocar aqui no modo sobrevivência e no modo normal. Agora eu vou clicar com o botão direito, tá? Usando um dardo tranquilizante. Vai paralisar a leoa. E é pra isso que serve, né? Pra paralisar os animais, ok? Agora se eu usar aqui, por exemplo, o dardo envenenado. Parece que ele estiver numa inventária. Ele vai envenenar e vai matar o bicho, tá? Ó, vou dar um exemplo aqui. Vou tentar acertar com o dardo envenenado. Ó, tá levando dano, tá? Porque é um dardo envenenado, ok? Bom, então agora a gente vai lá pro outro mapa. Que é um mapa que tem água. Pra mim mostrar pra vocês os animais aquáticos. Bom, agora a gente tá aqui no mapa dos animais aquáticos. E a gente tem aqui, por exemplo, a baleia orca. Pra domesticar ela tem que ser com ração de cetáceo, tá? Essa baleia aqui que vocês vão ver. Ela tem uma animação bem legal, tá? Ah, inclusive ela faz um barulho bem legal também. Ó, esse é o barulho dela. Aqui eu vou domesticar ela pra mostrar pra vocês. Ó. Tentar daqui a ração de cetáceo. Ó, vou clicar com a botão direito nela. Pra ver que ela gosta de água, tá? É só isso que a gente tem aqui de informação. Gosta dessas coisas aqui também. Se der uma bola pra ela. E bastante de peixe. Outra coisa que eu quase ia esquecendo de mostrar pra vocês é uma coisa aqui bem importante pra deixar eles serem alimentados automaticamente. Que é aqui, ó. Esse barril de comida, tá? Vamos supor aqui que a baleia, né? Ela gosta... Vou botar outra baleia aqui que ela fugiu. Ela gosta de peixes. Então eu vou colocar um baú aqui. Um baú não. Vou colocar o barril aqui. E vou colocar muitos peixes pra ela. Vocês vão clicar com o botão direito e vocês podem colocar aqui no inventário. Vão aparecer os peixinhos ali. E se tiver uma baleia perto, ela vai ser alimentada por isso aqui. Pode ser com qualquer animal. Só que vocês têm que ver o tipo de comida que eles gostam, tá? Então toda vez que vocês cliquem com o botão direito usando esse livro aqui, vocês vão ver o tipo de comida que eles gostam. Inclusive vocês podem usar aqui a rede de animal pra pegar eles também, tá? A gente tem também aqui o golfinho. O golfinho também dá pra domesticar com ração de cetáceo. E vocês podem reproduzir com frasco de cetáceo aqui todos esses animais aqui. Eu vou botar o golfinho pra mostrar pra vocês. E faz uma animação que ele pula, tá? Vou até mostrar aqui, ó. Tentar ver o pulo dele. Ó, é muito legal, cara. Quem criou esse mod aqui é muito inteligente. Fez muito bem feita a animação, né? Vamos ver se ele vai pular de novo. Pula, pula, pula. Isso, menino! Depois a gente tem a tartaruga, né? A tartaruga tem uma coisa bem interessante. Vocês podem dar ração de tartaruga pra ela. E uma coisa que eu gosto muito é que assim, ó. Aqui já nasceu as tartaruguinhas do ovo. Pode ver que tem um ovinho aqui. Se vocês tiverem uma tartaruga e ela estiver na areia, ela vai começar a colocar ovos. Desses ovos vai nascer essas lindas tartaruguinhas que estão aqui, ó. Bem bonitinhas. Vamos ver se essa daqui vai colocar algum ovo, tá? Eu vou fazer um teste aqui. Vou colocar mais tartarugas, né? Que tem a chance de... Tem que ser fêmea, tá? Pra colocar aqui o ovo. Ó, essa daqui já colocou ovo, tá vendo? Então se vocês verem esses ovinhos aqui, não quebra, tá? Que vai nascer uma tartaruguinha bem bonitinha, igual essa daqui que vocês estão vendo. Coisinha fofa. Ih, não dá pra... Ah, tá, coloquei. Só que não tava aparecendo. Olha só que legal, cara. Tô nadando com a tartaruga. Isso aqui é muito massa. Nossa, elas até encheram de ovos aqui, ó. Nossa, que quanto ovo que tem aqui. E por último a gente tem os peixes, só que os peixes não são domesticáveis, tá? São quatro tipos de peixe. A gente tem aqui o salmão, tá? Vou mostrar tudo embaixo da água pra vocês verem. É esse aqui, ó. Esse bonitão aqui. E ele pula quando tá fora d'água, tá? Vou mostrar aqui, ó. Ele fica igual um doidão pulando ali pra fora d'água. Tem esse blue fish, tá? Esse peixe azul aqui. Vou mostrar ele na água pra vocês, ó. Fica assim. Tem o baiacu, tá? Que é esse aqui, ó. Ele pula também quando tá fora d'água. E é igual aquele peixinho lá da Senhora Puff, né? Do Bob Esponja. É esse aqui. E tem o clownfish, né? Que é o peixe palhaço. Que é ele procurando o Nemo, sabe? Então, esses daqui são bem bonitinhos, ó. Olha só que coisinha fofa, cara. E a animação dele é muito realista, né? Parece mesmo um peixinho. E ele nada e tudo. É muito bem feito. Bom, os três livros que eu falei que eu ia ensinar pra vocês usarem, né? Bom, esse aqui vocês já imaginam pra que que serve, né? Eu já até mostrei. É só clicar com o botão direito pra saber o tipo de comida e coisas que deixam eles felizes. Esse aqui, Guia dos Animais, ele... Eu traduzi só as duas primeiras páginas. É só as duas primeiras páginas, tá? Que é a página do Captura Animal, que é dessa coisinha aqui, ó. Que ensina como fazer, né? A rede de animal. Como tomar um animal, né? Que são os tipos de comida que tem aqui. E tem, por último, aqui o Guia de Exploração, que é um dos mais importantes. Se vocês vão clicar com o botão direito pra abrir ele, aqui mostra onde fica os animais de cada bioma. Por exemplo, no bioma do oceano, vocês vão encontrar esses animais aqui. Nos biomas planos, vocês vão encontrar esses daqui, tá? E os comerciantes. Os comerciantes, eles, vocês encontram em todos os biomas, tá? Na floresta, esses daqui. Na taiga, né? Esses daqui. Cada um aqui, ó. Em rios, vocês vão encontrar diversos tipos de animais. E aqui é um guia pra vocês terem mais ou menos uma noção de como fazer pra encontrar todos os animais do mod. Bom, pessoal, eu tô até pensando em voltar com o Zooal Park e domesticar os animais desse mod aqui, porque eu achei muito legal, tá? Então, eu tô pretendendo voltar com a série do Zooal Park, mas por enquanto não dá, porque eu já tenho duas séries de sobrevivência aqui no canal e é meio difícil, né? Ficar fazendo três séries de sobrevivência, né? Demora, dá um trabalhão pra editar e sem contar que eu tenho tutorial de mod. Bom, pessoal, o vídeo de hoje já tá chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. E se gostarem, por favor, já deixa aquele like top. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações de vídeo. E também me seguir no Twitter pra não perder as notificações, porque às vezes o YouTube não envia, tá? Tem muita gente aí falando que não tá recebendo notificação de vídeo. E eu percebi que às vezes tem algumas pessoas que falam que a minha voz tá um pouco baixa, mas na verdade eu tô falando normal. Só que acontece, o meu microfone às vezes ele oscila muito, então a minha voz fica um pouquinho baixa nos vídeos, tá? Me desculpe por isso, é o meu microfone mesmo que dá problema às vezes. E parece que eu tô falando bem baixo, mas na verdade não. Eu até tento ajustar a voz pra ficar mais alta, mas não adianta, o microfone buga bastante. Bom, vou ficando por aqui. Até a próxima, tchau!